Alô, alô, garotas e gaysinhas! Aqui é a Lindy XOXO, drag queen e cantora. E hoje, gente, estou aqui pra fazer o react do mais esperado do clipe novo da nossa girl from Rio, Anitta. Boys, don't cry. Gente, pelo amor de Deus, esse é o meu segundo react da Anitta, especificamente. E eu decidi fazer react nesse clipe porque eu tô muito ansiosa pra ele. Vocês não estão entendendo, assim. Agora, enquanto eu tô gravando o vídeo, o clipe obviamente já saiu e eu estou me segurando com todas as minhas forças pra não assistir ele até agora, pra ter uma reação deluína. Eu tô realmente, assim, abismada com a Anitta, no sentido de qualidade artística mesmo, só nos materiais de divulgação. Então, imagina o que vem por aí no clipe. Como vocês já sabem, pra quem já me acompanha, eu torço muito pela carreira da Anitta nos Estados Unidos. Não só porque eu vejo o quanto ela trabalha, o quanto ela tá se esforçando e o quanto ela tá tentando. Mas porque, gente, ela é a maior popstar brasileira. Ela tem chance de projeção internacional. Então, isso pro nosso país seria incrível. Então, eu torço demais pra Anitta. Tô muito ansiosa pro clipe. Tô com as expectativas muito altas. Teve um photoshoot que ela lançou essa semana com a mesma estética do clipe que, tipo assim, me deixou muito hypada. Eu só quero assistir esse negócio logo. Vamos lá. Esse começo, essa coisa toda terror, né? Inspirada... Ai, essas botas dela no começo, gente. Ai, socorro. Mano, ela tá muito linda. Eu amo os looks, gente. Tão belíssimos. Meu Deus do céu. Eu não tinha nem ouvido a música ainda. Socorro. Ela tá muito linda. Essa... Tipo, pra mim tudo tem muito uma referência muito grande do The Weeknd, né? Amo, virou juiz. É a Lidia aqui. Atriz, Anitta. Gente, mas os looks tão impecáveis. Eu tô morrendo, pelo amor de Deus. Eu tô esperando pra ver o que vai acontecer na ponte. Até agora eu tô achando, tipo, legal, mas... Eu amo. Amo. Gente, a cinematografia do clipe tá, tipo assim... Olha essa cena! Eu amo essa cena dela correndo. Tá muito linda. Esse look! Eu amo muito. Meu Deus do céu. Amém. Amo. Essa cena é delícia. Gente, tudo. Ela serviu o pop, né? Pelo amor de Deus. Anitta. Amém. É isso? Olha, como eu falei pra vocês, eu não tinha nem ouvido a música. Eu fugi de todos os spoilers possíveis. Eu vi, acho que, só o teaser que ela divulgou ontem. E eu tava bem inteirada no marketing, assim. Então, eu sabia que ia ter a ver com essa estética de terror. Com essa estética de filmes oitentistas. E a primeira referência que vem pra todo mundo é thriller. Pra mim, ainda mais essa coisa de uma certa historinha e tal. E eu falei do The Weeknd. Gente, porque a música, a produção musical me lembra muito Blinding Lights em alguns momentos. E a produção foi feita pelos mesmos produtores de Blinding Lights. Então, faz sentido. Mas também no clipe, na cena que ela tá na festa, me lembra muito Take My Breath. No geral, eu acho que esse é um clipe muito inteligente da Anitta. Ela se posiciona como uma artista pop estadunidense internacional. Incrível. O clipe foi dirigido pelos mesmos diretores de Industry Baby, acho. E, se eu não me engano, Streets, da Doja Cat. Uma super pessoa que dirigiu isso aqui. E a Anitta é uma estrela pop internacional, gente. Então, eu não posso torcer mais pra que essa música hit, pra que esse clipe hit. Eu acho que ela tá sendo inteligente no sentido de embarcar no hit mesmo. Pegou estéticas que estão bastante em alta agora. Mas que não necessariamente, agora, tipo, falando das coisas que não me agradaram. Não sei se é que não me agradaram, mas é que acho que são pontos negativos. Ao mesmo tempo que ela é muito inteligente de tá surfando nessa onda do que tá hitado. Eu sinto falta um pouco da identidade da Anitta, mas isso é uma coisa que eu sinto no projeto dela no geral. Mas, de qualquer forma, como sempre, eu acho que tem muito mais prosa e muito mais vitórias nesse clipe, nesse projeto. Me deixou ainda mais hypada pro álbum dela, que eu tô ansiosíssima pra ver o que vem aí. Acho que o nome do álbum é Girl From Real mesmo, né? Tô muito ansiosa. Eu vi gente falando que esse clipe tinha que ser o lead single. Gente, não. Você nunca faz isso. A melhor música do seu álbum nunca vai ser a primeira que você vai lançar. A Anitta faz o marketing dela, então ela tá certíssima e eu tô aqui só apoiando mesmo. Amei, gente. Que bom que ela tá se posicionando como uma artista que entrega videoclipes. Porque o Girl From Real já tinha sido um super clipe que eu já tinha gostado muito. E vocês, vocês já assistiram o clipe novo da Anitta? Se vocês já assistiram, me contem tudo nos comentários, gente. Porque realmente a gatinha serviu mais do que qualquer outra. Amei, Anitta. Então, se vocês gostaram desse vídeo, também não se esqueçam de dar like aqui. E se inscrever no canal. E também de me acompanhar nas outras redes sociais. Porque além de fazer o react de vídeo, eu sou cantora, eu sou performer. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar do meu conteúdo. Por hoje é isso. Beijos. XO, XO. XO, 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 XO